Caixa ativa super slim 250 watts TKL Bomber Já não está mais aqui somente o manual e os suportes para fixar no carro no caso aqui o cliente não quer fixar no carro definitivamente então esse é o controle independente de grave que vai ser colocado no painel no controle remoto com fio as conexões não teremos ligado ainda por enquanto instalando o porta fusível na bateria passando o fio por baixo do painel mas é isso aí essa vai ser a posição da caixa da Bomber em baixo do banco aqui já tem um bom lugar para passar os cabos vamos acompanhar para ver o resultado aí o cabo de bateria seis milímetros ou nove milímetros bitolados terminal engatado no distribuidor do carro porta fusível direcionado por uma borracha que tem entre a parede corta-fogo interior do carro ainda não tá confusível porque falta passar a fiação dentro do carro o cabo já vem do cofre do motor através da borracha ligação já tá enrolado como quando ele e passa por essa lateral passa por baixo do carpê pela canaleta da porta e ele vai tomar o rumo para baixo do banco aqui ainda por baixo do carpê passa aí nessa abertura aqui só que no caminho para a minha surpresa e a felicidade quando estava passando o cabo de bateria já encontrei no terminal a terra conectado no chassi parafuso conectado no chassi pronto para receber terminais onde eu vou conectar o terra da caixa o chassi pronto para receber a bateria terra venda aqui e o som e vai vindo das colunas que vai em direção da porta o canal direito da coluna direita canal esquerdo da coluna esquerda porque o correto é ligar os dois canais existe instalador que liga um fio só de um canal junto às duas entradas da caixa e acha que ligou corretamente mas se não fosse necessário não tinha entrada de canal direito e esquerdo para fazer a reprodução dos graves e subgraves proveniente do equipamento de som quando é gravado no estúdio às vezes tem efeitos no grave e no subgrave que sai num canal e no outro se você ligar um canal só vai perder o que está saindo de efeitos de graves e subgraves que a caixa podia reproduzir e não vai reproduzir porque vai ficar num canal que não foi ligado é o básico do estéreo da ligação de som automotivo em estéreo que todo instalador devia compreender mas já tive uma discussão no grupo por causa disso o cara disse, não, mas o grave é uma bateria só no conjunto só sai um som mas acontece que o som não é gravado igual ao ao vivo o som é feito, manipulado no estúdio e pode ser feito muitos efeitos sonoros sintetizados ou naturais em ambos os canais e se você só tem uma caixa reproduzindo você precisa juntar esses canais e ligar na caixa e não ligar um canal só o acabamento construção da caixa é excelente não deve ir nada para a JBL também muito pesada essas aqui são aletas de refrigeração lateral esse é o painel da caixa entrada do controle remoto fase do subwoofer filtro LPF controle de volume de potência entrada RCA caso o aparelho tenha entrada RCA pode entrar por aqui remoto caso o rádio tenha remoto que faça ligar de ligar a caixa automaticamente a entrada de canal direito e esquerdo bateria TR positivo simples prático e depois instalado vamos ver se é eficiente a bitola aqui é menor do que o cabo que eu estou usando proporcionalmente graças a isso não vai haver falta de energia como eu já disse antes para ligar a entrada de som da caixa amplificada a caixa de subwoofer é necessário ou ter uma saída RCA de som do aparelho do carro ou então puxar o fio de alto-falante do aparelho ou no caso aqui que está mais próximo é o fio dos alto-falantes da porta traseira para isso tem que retirar essa coluna o acabamento dessa coluna tem que ser retirado eu já retirei o acabamento dessa coluna e vou pegar o fio que vai para a porta através desse conduite que vai em direção a porta essa é a lateral com grampos o que fixa a lateral a um veículo é como chamamos grampos de fixação mas nesse caso são grampos de fixação de ferro a maioria das montadoras usa plástico com algum tipo de de acabamento para ainda não fazer barulho no caso do plástico mas a Ford aqui resolveu botar um grampo de metal que pode vir a ser barulhento fiação da porta traseira esquerda marrom e vermelho os dois enrolados juntos são mais grossos que a maioria dos outros fios e está aqui saindo só um alto alto como eu liguei mais um alto falante na mesma porta alterou a impedância da saída e o rádio não desligou esse é um bom sinal que pode ser usado para outras coisas nessa saída aqui sem dar problemas que nem alguns veículos quando se liga mais no alto falante troca a impedância faz qualquer ligação no alto falante a central do carro detecta e cancela o funcionamento do aparelho ou até mesmo entre a mensagem e a advertência no painel e as vezes tirar essa mensagem de advertência só com o scanner porta traseira direita coluna do lado do passageiro fios do alto falante marrom e branco azul e cinza serviço realizado a instalação está quase pronta aqui já está a caixa conectada liga atenta tá tá traseira Colocar vel com adesivo no fundo para tornar a caixa fixa. Porém com condições de ser retirada caso o proprietário queira trocar de lugar ou tirar fora. Se inscreva no canal. em comparação a outras caixas que eu já estarei como a JBL posso dizer que a qualidade é similar não chega a ser equivalente a uma caixa top de linha da JBL é mais potente os modelos de entrada da JBL tem bem pouco grave comparado a essa aqui infelizmente a única coisa que eu posso relatar da instalação é a minha opinião e o que eu acho em comparação aos outros modelos que eu já instalei porque da forma que eu estou analisando aqui com a gravação do celular o celular não é o dispositivo que foi produzido com a intenção de captar som com qualidade ele dá preferência à voz humana que é o que mais usado para comunicação no telefone para poder capturar um dispositivo que dê graves e subgraves nos níveis que uma caixa de som desse modelo pode dar então a qualidade de som fica bem abaixo do que é a realidade o que se ouve aqui com esse dispositivo que eu estou gravando não é a realidade do som que tá saindo no carro e ainda mais a pessoa que vai assistir o vídeo e vai escutar também talvez esteja escutando no telefone ou então outro equipamento que não tem um subwoofer para reproduzir não vai conseguir escutar a qualidade mesmo que eu conseguisse postar um áudio com qualidade nesse vídeo talvez quem escutasse não ia conseguir definir se é bom ou se é ruim a única coisa que eu posso fazer nesse vídeo é dar a minha opinião e dizer que em comparação às outras caixas que eu instalei ela tá dentro dos padrões e tem uma excelente qualidade de áudio e eu acho que o cliente fez um bom investimento adquirir essa caixa e esse é os parâmetros que eu uso para esse vídeo de teste uma coisa que pode ser feita pelo usuário de som automotivo que tem uma caixa já instalada quer verificar se a instalação não se a instalação foi feita corretamente se você tem uma caixa de som subwoofer semelhante a essa a instalação pode ser o tamanho do porta-mala mas quer saber se está corretamente instalada você deve fazer o balanço se o som da caixa de subwoofer continua sendo reproduzido indo para o canal esquerdo ou indo para o canal direito é que ela está corretamente ligada nos dois canais e agora se quem ligou para economizar fio porque é muito mais fácil ligar nessa coluna a caixa porque ela está próxima do que ligar na outra coluna para puxar o fio outro falando na entrada de som se torna mais difícil do outro lado gasta mais fio gasta mais tempo e às vezes um instalador que é um funcionário de uma loja instaladora para economizar tempo e dinheiro às vezes o patrão nem está sabendo mas ele diz que o serviço foi concluído assim faz o serviço mais rápido e pode partir para outro serviço e ganhar mais dinheiro não faz um serviço correto e a caixa não fica ligada em ambos os canais reproduzindo só os instrumentos de um lado se houver um subgrave gravado em outro canal grave e subgrave que essa caixa reproduz pelo manual frequências tanto de grave quanto de subgrave então tem que ir para os dois lados senão não está instalado corretamente na frente aqui só toca os outros fones de lanteiro quando se coloca na traseira toca dois outros fones de porta mais a caixa de subwoofer dando opção até podia que tenha pessoa atrás que não quer escutar um grave pesado escutar só a frente e aí e aí e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.